Eu peço para que você abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel eu quero falar um pouquinho sobre um adolescente que Deus usou poderosamente sobre a terra e você conhece a história, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3 aproveitando já que os irmãos estão de pé, vamos fazer as nossas considerações primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 4 Louvado seja o nome do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1 até o verso 4 Glória a Deus, aleluia Nós vamos acompanhar juntos, Samuel fica lá no comecinho da Bíblia Primeiro livro de Samuel, capítulo 3 Logo após o livro de Petateu, Petateu, Juízes, Josué Bem Samuel Esperar para que os irmãos achem Primeiro livro de Samuel, capítulo 3 Versos 1, irmãos que acharam, digam amém Amém Vamos ler, diz assim E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias Não havia visão manifesta Sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar E os seus olhos se começavam já a escurecer que não podia ver E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor Em que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel e ele disse Eis-me aqui, amém